Música Enquanto o bumbum tá no lugar Salve Miguel Quick, você é o Papai Noel Quero um presente de 10 bolos De 5 camadas de cada sabor diferente 12 pão de manteiga 50 pudim, colinho, sushi Miojo, de tudo de bom Meu Deus Não, ela quer um restaurante Dentro do saco do Papai Noel, né Mano, aqui eu caio direto, moleque Aqui eu sou muito ruim, mano Eu tento cortar caminho e caio lá embaixo Tem que ser igual a Mimi, mas não dá pra ser igual a Mimi A Mimi é muito boa Ela é viciada A Mimi pula com o olho fechado, mano Sandra, já já começou o seu torneio Logo, logo, Miguelzinho Não, Quick, não faz isso Já caí de novo Eu falei, não faça isso Eu pensei que eu era bom, Scorpion Entendo, Quick Fala aí, Madalena Pode? Entendo, Quick Ah, mas pelo menos Não morreu, pelo menos, né Graças a Deus Mas o próximo eu consigo, Scorpion Você quer apostar quantos? Não! Agora eu morri Agora eu morri Agora eu morri Não acredito nisso Morri Ah, mano Que raiva Morri, cara Ih, agora eu tô me caindo também Agora eu caí também Só tô vivo, hein Vou ver a Bia Bia, 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 Bia E aí, Julie Segue bem-vindo Ah, mano Morri, velho Eu tô muito ruim nesse jogo aqui, cara Me chamou a morte também Eu não esperava, hein Scorpion Vê se eu tô lá no ao vivo Fazendo um favor Pode ensinar pra mim Como ser Ser mais humilde Verdadeira E ser assertiva Ô, Quick Eu tô clipando e jogando Ah, Madalena Eu só costumo ser Quem eu sou mesmo, fia Não tem uma receita E aí, Mun Ô, Mun, não E aí, Lud Tá cheirosa? Tem que ver se a Lud Tá cheirosa Ela disse que tomou um banho Tá cheirosinha? Quick, fala pro Scorpion Que ele quer doce de goiaba com mel Putz, a diabetes vai Agradecer E, Caleb Fala isso pra Maria Tereza Eu acho que foi ela que falou, né É, foi ela mesmo Quick, tá chegando meu aniversário Parabéns, Breno Que legal Sei que não há receita pra isso Quando eu morrer eu verifico, beleza? Claro que eu tô cheirosa Então tá bom Ô, Quick Quando eu morrer eu verifico, tá? Beleza, Creuza Galera, ó Fota um like pra 60 Quick O que eu faço pra aparecer moedas pra mim Porque pra mim não aparece Tá aparecendo sim Exclamação Moedas aí, velho Galera, daqui a pouco Obrigado, Madalena Ô, galera Daqui a pouco vai ter Sorteio de Robux pra vocês, tá bom? 70 likes Faço dois sorteios, tá bom? O nome do canal deveria ser Cebola Joga Ah, é aí Ah, por causa do meu cabelo Ah, pita Sem vergonha Vai morrer Vai morrer, vai morrer Três segundos Aguenta Três segundos Boa, time Pode entrar no Cachorro do Mato Pode entrar 70 likes, galera Eu faço dois sorteios De Robux Volta só sete likes Vamos, Ederson Eu faço torneio e sorteio toda hora, cara Daqui a pouco tem sorteio Daqui a pouco tem torneio valendo 10 Robux Sorteio É sorteio de Robux E que a gente desligue você É... Elétrica Predial Compartilhe uma nova ideia Bruno morreu Peraí que a minha menina Puxa aí Só pra poder dar a morrer É, mas quem morreu Foi o Bruno Eu quero ovo maltino E comer um leite de doze de morango Mas uma mulher de azul Ah, ela tá querendo morrer de diabetes Ui, tá chegando 18 de novembro Que legal Falta... Falta... Seis dias Já aprendi desde criança Vamos, vamos, vamos Olha o Sr. ONZ O Sr. ONZ Tá voando pra... A Mimi caiu? Eu caí, Cuir Eu caí A Mimi também caiu Ué, como assim, véi? A Mimi é tão boa no parkour Que cai nessa provinha, Mimi? Ó, Mimi E é sucada E Ana Maria Segue bem-vindo, Ana Maria Ana Maria Braga Tão sucuda Eu não morro com diabetes Agora é treta, hein? Vê lá, Scorpion Crime Ah, é verdade Ó, tô aceitando todo mundo, hein, galerinha Lança de um dedo Boa, Scorpion Só a gente encostar no outro que pula Ah, Quick Você está em... Você está... Você está em quinto lugar com Ao Vivo Boa E aí, Nanda Não tô com o nome Porque o meu nariz tá sangrando Ah, entendi, Nanda Você vai perder a vez então, Nanda Você quer trocar o dia? A Bia tá aqui, cara A Bia tá aqui Cuidado com a Bia, mano Cuidado com a Bia A Bia tá aqui Troca então, Nintendo Coloca o Felipe Shadow aí, ó A Bruna entra... A Nanda entra outro dia Que ela não tá bem Cadê o Felipe Shadow? Nossa, Maria Tereza Galera, daqui a pouco Tem um sorteio pra vocês, hein Boa Ana Maria Obrigado, Deus abençoa Foi porque eu bati o joelho no Vivo Você sempre tem uma desculpinha Quick, eu me engasguei com a comida Meu Deus, você come devagar Tô aceitando todo mundo Lógico, eu aceito Tô aceitando todo mundo Sabe o que me lembrou, Quick? Me lembrou de uma Gente, eu engasguei comigo mesmo Você lembra? Eu lembro Ô, Scorpion, você vai votar em quem, Scorpion? Ô, Quick Se eu me engasgasse Se eu me engasgasse Se eu me engasgasse Se eu me engasgasse com o Scorpion Eu já teria amor Calma, gente Acho que ela não entendeu Scorpion vai votar no Lula Se eu me engasgasse com o Scorpion Aí eu já teria amor Fica declarando que eu voto ao Lula ao vivo, hein, galera Coisa inédita, hein Aí depois eu saio matando todo mundo Ah, eu não vou Eu acho que eu vou Ó como o Quick é bom, galera Eu vou mostrar pra vocês Como o Quick é bom Ô, Quick Ô, Pietro O Quick não tem 87 anos, não NÃO Cacaio Caí, velho Esse cara é muito bom Que saco, mano Eu não vou andar, não Clipa, Scorpion, clipa Vamos pra Nintendo É filme Isso aí é filme, cara Caramba, véi Como assim, mano? Ah, galera Pera só um minutinho, aí Pera só um minutinho Pera só um minutinho Que eu vou gritar de raiva aqui Pera aí Opa Ai 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 Ô, Kiki Deixa eu te fazer uma pergunta É biscoito ou bolacha? Depende É biscoito ou bolacha? Decide Que raiva Pronto, voltei Vocês não ouviram nada não Que eu mutei, né? Eu vi Mocinho Ah, não tava mutado? Você não mutou, Quick Esqueci de mutar, mano Ah, mano Só que pular e bobo Morreu também? Ai Fogura Ai Meu Deus Que raiva Eu vou ficar me empurrando Batei 130 likes agora Ó Vou Rapidinho Batei 130 Eu faço mais um sorteio Agora, agora Rapidinho Tá sim, Adriano Bota 3 likes Antes de ir pro torneio Eu faço mais um sorteio O miserável é um gênio Lude Hoje você não vai pra casa Hoje você vai ser meu brinquedo Então, galera Flodem, meus amores O nick do Roblox Flodem Flodem Nick do Roblox Flodem 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 Vai flodando aí Que eu vou pegar uma coca ali Vai flodando aí, Score Vamos lá Manda ele flodar Vai flodando Que eu vou fazer mais um agora Vai flodando Que eu já tenho vontade Oi, Billy Como, Billy? Beleza Beleza Eu vou fingir que é tu Beleza? Vou fingir Tá, meu filho Agora é que eu saí do YouTube Calma aí, galera Oi Eu sou o Billy E eu sou o Billy Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Se inscreveu no canal Do Jogaralinha Tá participando Três Dois Um Zero Se inscreveu no canal Deixa aquele like Galerinha Já tá participando Do sorteio, galera Let's go Let it go Oi, galera Oi, 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 oi O que que vai ter? Menino ou menina? Deixa eu ver Eu sou o casco Eu sou o casco Vai ser Voltei com a minha Trequinas Voltei com a minha Trequinas Olha, Cuíco Eu jogo minha Voltei com a minha Trequinas Já vou contar Contagem regressiva, hein? Eu vou fingir que soltou Vou, Fio Vamos lá, galera Comendo biscoito Vamos lá E aí, Billy Vamos lá Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Se inscreveu no canal Deixa que ela já tá participando, hein? Três Dois Um peidinho, eu tô morto Um peidinho, eu tô morto, cara Um peido Trinta segundos Vou morrer, gente Mandar ele pra vala Mandar ele pra vala Não, 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 não Vou fugir, graças a Deus Vinte segundos Vinte segundos Não, mano Sacanagem, velho Ô, Cuíque Eu vivo aqui Diferente de tu Não, mano Não, não, não Sacanagem, mano Aí, Billy Matamos o Billy Quer dizer Matamos o Cuíque Agora o próximo vai ser o Billy Mano Morri pra essa Inferno desse moleque, cara Nossa Cuíque, tu viu o tapa Que eu te dei na orelha E aí, mano Quando tu correu pra frente E agora Você é do YouTube Que eu curto, mano Queria até Como poder te mandar, Donati Compartilha a live Deixa like, Kaihan E fica comigo Toda hora aqui Nas minhas lives Isso já me ajuda demais, queridão Mano, eu tô Eu tô cagado, cara Eu não consigo, mano Eu não consegui chegar na burquinha ainda, mano Ou porque alguém me mata Ou porque eu sou bubo Sabia que eu tô vivo, Cuíque Sabia que eu tô vivo Por enquanto você tá vivo Eu vou morrer pra barulhão de gude Ou pra corda, rapaz E aí, trash Falei que eu ia trelar o outro lá Mano Duas coisas que eu morro Ô, morro Porque eu sou bubo Alguém me mata Alguém me mata Sou eu Esse cara sou eu Ah, eu pensei que era o da corda Ou do de correr Bora correr Corre negada Ah, vai dar calcinha Ah, isso, né, velho Quig, tá? Tudo bem? O meu PC aqui do lado Tem alguém hackeando Vou expectar você depois É, Guile Guile, Guile, Guile Guile Quig, se eu sumi da live É porque eu comei uma panqueca gigante E agora eu tô no hospital Peraí que agora não dá Tô expectando uma pessoinha aqui agora Ô, ô, ô Tá louco? Cada um no seu quadrado Cada um no seu quadrado Ué, não precisa Não se destinar a morte hoje Ô, Cacá Por que tá pegando meu bagulho aqui, velho? Não é pra pegar com o senhor, não O Breno morreu O Breno morreu O Breno morreu O Breno morreu, mas eu tô vivo Do servidor que sai do nada Pra comprar Do rodinho Minteira A mãe falou Ó, arroz, acabou Busca lá no seu Zé Fiato Ô, mano Se você permitir Eu vou usar o seu cargador Pra ver se carrega a TV Caraca Chief não corre aqui mesmo Aê, consegui passar de boa Liga pra polícia aqui Tô ligando Galera, daqui a pouco Mais um sorteinho, hein? Alô, polícia Aqui que fala Chá daqui E tem um hack Cadê o Felipe Nelson? Não sei, sumiu Liga pro David Bazuca E dá um jeito Nesse aqui O nick dele Eu vou te mandar No PV Bug Que o bloco não muda Quick, isso me espanta Isso me espanta Que bom Pra ficar ligeiro, Bruna Pra ficar ligeiro Tá no VAR O gol da Itália Uhul Validou Validou Uhul Galera Daqui a pouco Mais um sorteio Vamo empurrar o Enzo Lá embaixo Vamo empurrar o Enzo Lá embaixo Galera Vou apertar com tudo Só pra ver Ele que é lá embaixo Morto Ah, Quick Validou o gol, tá? Vamo puxar Vamo puxar, galera Putz com força Putz com vontade Vamo empurrar o Enzo Lá embaixo E aí, Renan Beleza, beleza Scorpio Já falou umas 500 vezes Já ouvi Lá falei umas 500 vezes Beleza já Ah, cara Que não vai Cara Que não passa o som, cara Às vezes o microfone Cara Que trava às vezes Oxi Vamo, 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 vamo Vamo, time Vamo pro Galenzo Lá embaixo Aquele rag Jabiraca Segue bem-vindo E aí, Pietra Tudo bem, Pietra? Vamo, Pietra E o Narutim, Beleza Amanhã tem live nove horas Tem três horas da tarde Ah, mano Era pra empurrar o Enzo Lá embaixo, mano Vou atrás do Enzo Só porque ele tá de rato Vou atrás dele Na madeirada, mano Vou atrás dele Na madeirada, cara Vou atrás do Enzo Metei a madeirada nele Metei a madeirada Ixi Já morreu lá Cadê o Enzo? O Enzo tá por aí Ele foi morto A cabeça dele Tá aí pra frente É verdade Às vezes não, né? Ó, galerinha Tô indo bem Tô indo bem Tô indo bem Faz as cinco horas Cabeça de micro-ondas Colocou o Pietro Ih, alguém quer morrer lá embaixo Vai lá, Enzo Leva nóis Deixa eu ver Deixa eu ver Ninguém ganha Ninguém ganha roubando Se eu ganho Ô, Quick Você deu uma olhada Na minha skin? Eu vi Eu vi no jogo Legal Ah, Lelec Vou atrás do Enzo Na paulada Vou empurrar o Enzo lá embaixo Agora é hora do quê? É hora de eu dar umas pauladas Na sua cabeça, moleque Vou matar o Enzo, galera Olha lá o tanto Que ele pula, velho Cadê, cadê, cadê Vamos atrás do Enzo, Billy Filha da fruta Não atrás de mim Billy, posso passar na sua casa Pra comer comidas? Pode E agora, sei quem Seguem bem-vindo Galera Que vai chegando Quem que tava voando? Tinha um hack lá embaixo Quem que tava voando? Opa, Nicolas Me traz pra mim um pedaço Carniçada é bom, hein Vamos pra bolinha de gude, galera Vocês vão me ajudar na bolinha, hein Vocês vão me ajudar na bolinha de gude Não quero nem saber Churra na casa do Quir Uhul Aê Uhul Galerinha da beleza Ó, ficou da hora Skin, ô Quick, ó Ficou bem, da hora Skin que ele fez Ele apropriou Skin Ficou bem Gabriel, me ajuda aí Vai ter sorteio Daqui a pouco, hein Meu Deus, Quick Você sabe Você só sabe O Rafa chegou, Quick Ô, Quick, eu tô olhando aqui Skin que o Nicolas fez Ficou bem da hora, viu A apropriação que ele fez Da minha skin Eu gostei, cara Ficou muito boa Depois você vê Depois, se você puder Ímpar, ímpar, ímpar Par, ímpar, ímpar Não, não é hack não O hack de bater Ele tem Ô, Quick Você ficou atrapalhar Mas eu tava vendo a skin Que o Nicolas fez Ficou bem da olhinha, viu Fui par Fui par Fui par Par Que ímpar Porque Última vez que eu fui na Mimi Eu me lasquei Falei que era par Falei que era par Vou par de novo Vou par de novo Oi, Maria Fefe Amanhã é seu dia De entrar na carro, viu Aê Vai ficar sem entrar na carro E aí Pedro Lucas Like Maria Fefe Par de novo 10 GG Passei Passei Tô com 10 Catei 10 Ô, Quick Eu tava vendo esse Que o Nicolas fez Ficou bem da hora, viu Se você ver aí no jogo Você vê Ficou bem legal, viu Tô com 6 O quê? Vou ímpar de novo Vou perder tudo Minhas bolinhas de gude Porque eu sou teimoso Tá bom, Billy Já entendi Ganhei Tranquilo De boa Não dá não, galera Não dá não Vou sentar madeira nenhum Galera Eu vou ganhar de todo mundo Eu vou ganhar Mimi Presta atenção Mas eu vou poder ficar Só duas horas cada Ok? Beleza O dia é seu Maria Fefe Olha aqui, galera Vamos pra treta Vamos pra treta E Vinicius BX Segue bem-vindo Esse shadow Deveria ficar aqui Mais vezes Sabia Tão legal Não fica Shadow? Legal aonde? Que senhor Que senhor Ele mandou Eu tomar No buraco Mais 6 vezes Mas ele é legal Legal dormindo, né? É, ele é bacana O cara mais legal Que eu já vi No planeta da Terra Hoje Marra aí Enquanto eu fico tranquilo Vem 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 aqui Vem Vem Toma Toma Vem Deixa os caras pulando ali Primeiro que vi Vem 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 Toma Vem Toma 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 Vem 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 aqui Partindo de mim Vem Vem Toma 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 virar a posição do meu celular porque ele tá carregando. Não, desculpa. Eu vou morrer agora! Mortei um! Mando aí pra produção. Ih, morri! Debaixo parece que é... Mando aí. Vou fazer em 2021. Morri! Morri! Olha aí o morto ali. Vamos ver o senhor NZ de Ragnar. Ixi, morreu mais um. Mota o senhor NZ de Ragnar agora, galera. A ação vai ser bem barata. É baratinho. Galera, ó. Vou dar uma dica pra vocês verem. Come um ovo frito e depois bebe água. Ou coca. Hora que você encheira o copo, aí você fala, nada que cheira de ovo podre. Fica com cheiro de ovo, mano. É sério. Come um pão com ovo ou com escuzzi com ovo. Come um ovo com germinha mole. Depois toma coca e pega o copo de novo e cheira o copo. Fica com cheiro de ovo. Mano, eu não gosto de cuscuz, velho. Cui, cui! Cui, cui! Tá louco? Vamos fora. Vem ver. Mas ó, que tal, né? Que que essa semana? Minha sala vai ter semana de provas. Confia! Cuscuz faz a gente ficar torcendo toda hora. Ué, por acaso ele é... Gripe? Não, mas ele tem a bolinha. A gente não consegue engolir, mano. Não é? Mói ele? Ponte queijo? Tá louco, ponte queijo? Uau! Mano, que que graça tem jogar com esse moleque? Tchau, Bele. Partiu longe. Quase. Cadê o Scorpion me ajudando? Tô atrás de você, Quick. Tô atrás de você. Bolacha. Ô, Caspu! Cê viu que o Scorpion vem e chamou de pobre? Eu tava comendo pão com ovo e ele falou, eu tô comendo pão com queijo, pão de queijo. Falou desse jeito pra mim, não é? Caraca, ô, mano. É diferença, cara. Tomou de queijo. Aí sabe o que ele falou pra mim ainda pra falar? Hoje tem pizza em casa. E eu vou comer arroz, feijão e ovo frito. Com farinha. Mano, e tu nem sabe. Ele pegou um avião, né? Eu fui pra Belém. Ele chegou aqui na minha casa. Aí eu abri a porta e ele falou, seu pobre. Aí ele virou as cortes e falou... Ah, vai tomar no banho! Não! Que raiva, velho! Mano, quando não é um bilhão, é outro, velho! Peraí, galerinha. Eu vou aqui gritar de raiva. Só um minutinho. Estrela! 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 Que raiva! Não! Eu sei! Sai demônio desse corpo Minha mão tá vermelha, mano Que saco, véi Quando não é o Billy que me puxa É o outro, cara Fica, me puxa, me pega e me Parece o Javes Mano, eu não consigo chegar na burquinha, cara Eu cheguei no final uma vez na semana Eu cheguei no final uma vez na semana, véi Que isso? Uma vez Uma vez na semana, véi Que raiva, mano Vocês riem, mas é sério com a Gui, véi Três, que aí vai Vou comer um docinho agora pra acalmar a cabeça Sou a Maria Tereza agora Olha, a profissão me deu um carnudinho pela metade Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto